E agora estamos... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três... Minha cabeça vai apresentar-te. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Outra vez, venha! Agora somos nós! Vamos! Vamos! Um, dois, três... Un, dois, três... Um, dois... Um. Um, dois, três... Um, dois, três... Vamos... Tchau, tchau. Tchau.